mais uma vez aqui no canal já tem mais real estamos aqui para mostrar pra vocês compartilhando material que vocês estão compartilhando com a gente no quadro aqui você pode então hoje nós estamos compartilhando um assunto super interessante uma coisa assim que todo mundo deve ficar antenado porque nós estamos falando sobre o material que foi compartilhado conosco um amigo nosso aqui do canal compartilhou um assunto sobre a lei de uma poesia que foi criada pelo grande artista cearense famoso Tião Simpatia e aclamado por Samia Abreu uma criança de 8 anos de idade talento total uma coisa show de bola eu realmente fiquei impressionada porque eu nunca tinha escutado sobre a lei Maria da Penha uma coisa tão gostosa assim de ver os dois talentos desenvolvidos desejamos a eles muito sucesso muito Deus no coração e vamos pra gente ir pra cima gente com vocês Samia Abreu Tião Simpatia sobre a lei Maria da Penha beijo no coração de vocês tchau 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 A lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido um grande vilã e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência, é verdade estar na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião. Todas gostam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis a que é a relação, a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade, ainda tem moradias e o direito à liberdade. Só tem direito aos rastos, nos rastos e na novidade. Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos. Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes dela existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. A agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois fune o responsável. Segundo o artigo 7º, esse tipo de violência doméstica familiar tem na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapa, socos e empurrões, biliscões e pontapés. Arranhões, puxos de orelha, seja um ou seja um dez. Tudo é violência física que causa doenças cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mais didática e pedagógica. Baixando a autoestima, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos, são danos que interferem no seu desenvolvimento. Baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual, dá-se pela coação. O uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar, método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences com mini ação penal. Instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no código penal. Injura, diformação, calúnia, etc. Segundo o artigo quinto, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos. Porém, é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor? No caso de uma doméstica, pode ser empregador. Se acaso o irmão agrede sua irmã, o filho agrede a mãe, seja nova ou anciã. É violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar? É violência doméstica, você pode me explicar? Tudo pode acontecer no ano familiar. Nesse caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra o corte penal. Não a lei, Maria da Penha. Agora, no caso lésbico, se não qual companheira, oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, agressora punida. Pois a lei não dá bobeira. Para que seus direitos já sejam assegurados, a lei Maria da Penha também cria os cuidados de violência doméstica para todos os estados. Aí, que as governantes de cada federação destinariam um recurso para a implementação da lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordão que declamei para informar o povo sobre a importância da lei. Pois quem agride uma rainha não merece ser o rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher Em briga de namorado ou de marido e mulher Não metia, agora mete Pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigada.